Ok? Então essa aqui, você come de carne, frango, come tudo, só não come uma coisa. Peixe. Só não come de peixe. Nenhum fruto do mar você come com esse, tá? Nenhum. Por quê? Porque você não vai conseguir comer uma lagocha. Não vai. Não vai. Então o que é que a gente quer? Não vai. Então você vai usar, essa é de dois que ele tem, o gato e a faca. Agora repare, que essa faca aqui, ela não corta como essa. Essa aqui não corta. Se eu passar no seu braço, não corta. Bicho corta. Agora se eu passar, essa aqui não corta. Essa aqui não corta. Por que que essa aqui não corta? Essa aqui é de peixe. Porque essa faca, você vai usar pra separar a espinha e comer sua carne. Aí você pega com o dedo na espinha, peixe. Pega com o dedo. Essa aqui não. Você vai meter o gato, prender. Essa aqui vai se puxar. Essa aqui ela te faz sozinha. Essa aqui ó. Porque carne e peixe não se corta. Se retira carne da peixe. É o salmão. Será que é o salmão? Você tira só o caracinho. Então isso aqui é uma lagosta. Tem a cabeça da lagosta? Ela tá comendo. Tira, tira tudo. Aí pega, mete o carro pro lado. Aí... Aquilo é uma hipótese aqui. Não, mas a gente já monta aí. É o meio do gome camarão. É o gome camarão. É o gome camarão. Entenderam? Mano. Mano. Aqui eu tenho um. Um copo de diferentes caminhões. Nenhum aqui não serve pra nada. O que que acontece? Tem aqui uma taça. Essa taça aqui. É ruim. Não presta pra nada. Essa aqui é pra gente pôr. Porque taça de gente rica. Gente que tem padrão. Que é igual. Que é um cristal. É taça de cristal. Menino. Isso aqui é vidro. Agora... O que é de cristal? Tem um cristal. Tim. Si. Pi. Pi. Perda de 살�ca sooner. Mais uma foto masterfully. Quem é de cristal. Sim. A taça aqui é pra usar a água. Tomas talvez poquinhas pernas. Mas... Aqui é a taça número um. Como é que o cara vai montar a taça que você vai beber água? Água. É a taça grandona assim, a maior de todas. Quando você vê que a maior de todas é a taça pra você beber água. Olha como é que o cara bebe água, mano. Eu bebo água em copo de gelé. O cara bebe água e bota aqui. Uma taça. Aí o cara bebe aqui a taça aqui e bota a taça lá de água aqui. Aí vem a taça pra quê? A taça menosinho um pouquinho, centímetro. Pra pinho tinto. E vem a taça... Isso é taça, eu vou. Vem a outra taça. A outra taça pro pinho ser branco ou rosé. É tudo da mesma forma. O cara bebe, é o cara que gosta de ter que chegar lá de água no céu. E aí, vai, né? Vai, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí você vai lá e volta lá. Aí o cara vem... Aí aqui embaixo, tem um potinho. Tem um potinho, tem uma taçazinha, que ela é gordinha, pra você tomar um potinho. Tem um potinho cortado. Aí o potinho cortado é um segredo. Tem um potinho cortado, o cara passa a taça no couro, garçom. Tudo tem uma mania, passa a taça no couro, aí você bebe o potinho nacional e nem precisa beber. Potado de bebê nem precisa botar no couro. Aí, aí. O potinho cortado é que é bom porque vem de fora, o cara não sabe maneirar e é forte. E aí, aí. E aí